Amiga dona de casa, olhem precisamente, coincidenciões de chocolate, toda vez que a senhora sair com seu filho, vai falar com isso, com minha voz dizendo, Poupe batom, coupe batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai cuidar. Mas vai continuar ouvindo a minha voz. Coupe batom, coupe batom, coupe batom, coupe batom, batom o chocolate, na verdade eu tô aqui.